No vídeo de hoje eu trago verdades sobre o leite de rosa, se ele ajuda a clara manchas, se ele é bom para espinha e se ele faz bem para a pele. Então, vamos para o vídeo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e esse canal aqui vocês vão tirar as principais dúvidas de vocês sobre os cosméticos, sobre os ativos que tem nos cosméticos e como eles agem na pele, se eles fazem bem para a nossa pele. Por isso, se tu é novo aqui no canal, já te inscreve aqui, porque toda semana eu estou colocando vídeos novos para vocês. Também já curte, compartilha, porque essa informação é muito importante. É uma dúvida da Carol, ela me perguntou então se o leite de rosas é bom para a pele, se ele ajuda a clara manchas, se ele é bom para espinha também. Então, vamos lá! Primeiro, eu quero deixar um recado para vocês. Se vocês usam o leite de rosas e faz bem para a pele de vocês, tudo bem, cada pele, ela reage de uma maneira diferente. A gente pode ter efeitos diferentes nas diferentes peles, dependendo do produto. Como é que vai ser esse vídeo? Eu vou mostrar a composição para vocês, vou explicar como esses componentes, eles agem na pele e aí a gente vai ver se ele tem algum efeito clareador e se ele faz bem também para a nossa pele. Então, eu vou falar a verdade para vocês. Primeiro, que o leite de rosas é bem antigo, ele é de 1929, da época das nossas avós. E aí, quem nunca comprou um leite de rosas para tirar maquiagem? Muitos anos atrás eu comprei, eu experimentei e para a minha pele não deu certo. Agora, entendendo a composição, eu entendo o porquê que não deu certo para a minha pele também. Vamos olhar rapidinho aqui a composição. A gente pode ver que tem a água, o álcool e o clorexidine, além também do óxido de zinco. Se a gente vai ver ali na proposta desse cosmético, ele foi feito para funcionar como um desodorante. E aí, naquela época, como não tinha muita opção de cosméticos, realmente o que as pessoas faziam é usar ele para também tirar maquiagem, fazer vários usos dele, sendo que ele foi criado para ser um desodorante e não um antitranspirante, tá? Ele mata as bactérias. Então, juntos, o álcool, o óxido de zinco e o clorexidine, eles conseguem sim matar as bactérias, aí fazendo com que as bactérias causadoras do mau cheiro ali da axila, junto com a fragrância, então, proporcionem esse efeito desodorante para o corpo. E aí, se a gente vai passar na pele esses componentes, o que que pode acontecer? A gente vai matar todas as bactérias, que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins da nossa pele, que elas vão fazer a proteção e elas são importantes para a barreira protetora da nossa pele. Aí, no momento que a gente mata com esses produtos, que tem muito álcool, o álcool, ele remove, sim, bastante, ele tem uma alta ligação pelas gorduras, então, ele consegue fazer uma ótima limpeza na pele, e aí que as pessoas acabam usando. Mas ele também, junto com o clorexidine e o óxido de zinco, vão matar todas as bactérias, e aí vai fazer com que a nossa pele responda com mais óleo, ou com alguma dermatite, ou com alguma sensibilidade. Então, essa é a verdade que eu queria trazer para vocês, o que pode acontecer usando esse produto para a nossa pele, que ela não tem realmente essa finalidade. O que eu digo aqui é que se vocês usam já, e faz bem para a pele de vocês, tudo bem, porque cada pele, ela responde de uma forma diferente, e aí pode ser que ela já está forte, assim, com esse tipo de produtos, então, não respondendo assim, dessa forma, produzindo mais óleo. Nesses componentes que a gente pode ver aqui, não tem nenhuma substância que vai fazer o clareamento da pele. O que pode acontecer, então, em relação a esse clareamento, que muita gente acaba percebendo que a pele fica melhor? O álcool, o clorexidine e o óxido de zinco, como eu falei para vocês, eles têm uma alta afinidade, vão limpar bem as gorduras, vão tirar toda a sujeira da pele, toda a maquiagem, e aí a gente pode achar que a nossa pele, ela deu uma clareadinha por esse efeito da limpeza. Só que aí a gente consegue com outros produtos também, que eu quero deixar algumas dicas. Eu sei que o leite de rosas, ele é um produto barato, um produto acessível, por isso que muita gente também acaba optando por esse tipo de produto. Eu quero deixar uma dica aqui para vocês, de um produto que é barato, por exemplo, esse Nivea Facial 5 em 1, a gente pode usar ele com um algodãozinho para tirar a maquiagem, porque como a gente tem aqui uma base com ceras, ele também vai ter uma afinidade pelas gorduras, pela sujeira da pele, e também vai conseguir remover a maquiagem. Tem hoje também outros produtos, como a água micelar. A água micelar, ela nada mais é do que o neto do leite de rosas, porque o leite de rosas, com essa finalidade de remover a gordura e a sujeira com o álcool, as águas micelares, elas também fazem isso, elas têm essa afinidade, porque são micelas que têm afinidade por gordura, por impurezas da pele, sem agredir a barreira protetora da pele. A gente consegue fazer isso de uma forma bem interessante. Então, a água micelar, eu vou deixar uma sugestão da água micelar da L'Oreal, que tem um valor bem interessante também. Não é tão mais caro que o leite de rosas, eu vou deixar no box de descrição aqui para vocês olharem depois. As águas micelares, elas são umas versões modernas, nada mais são do que os netos do leite de rosas que a gente tinha antes. Tem mais uma opção também, só que é uma opção um pouco mais cara. Então, a gente tem opções baratas e opções caras para fazer isso, que é esse Cleasing Oil. Ele vai também, ele tem afinidade, ele nada mais é do que um óleo com tensoativos. E aí, passando no rosto, ele vai remover toda a sujeira, todo o óleo, todas as impurezas da pele. E aí, no momento que a gente mistura com a água, os tensoativos que tem aqui junto nessa fórmula, elas também vão limpar bem o rosto. E não vai deixar oleoso no momento que a gente enxagua bem. Os tensoativos, eles vão tirar todo o óleo. E aí, a nossa pele vai ficar limpinha, sem impurezas. E também, ele dá um efeito de deixar a pele mais limpa. Então, a gente sabe que não tem nenhuma substância ali que clareia manchas. Também tem outros vídeos aqui no canal com ativos que clareiam manchas e uniformizam o tom da pele. Vou deixar nos cards e depois vocês vão ali e dão uma olhadinha nesses vídeos. Em relação às espinhas, então, vamos falar um pouquinho. A gente pode, sim, no começo ter um efeito bom, porque ele mata o clorexidine, o álcool e o óxido de zinco. Como eu falei pra vocês, eles matam as bactérias. E o óxido de zinco, ele ajuda a cicatrizar a acne. Só que aí, a gente pode ter um efeito rebote, porque ele vai devastar muito as bactérias. E ele vai remover essa barreira protetora, que vai fazer com que a pele não produza tanto óleo. E também, a nossa pele, ela pode sofrer com os danos de outras bactérias, por ela não estar com a barreira bem certinha ali, bem protegida. O que pode ser feito é aplicar só o leite de rosa, se vocês já tem, se vocês já usam, aplicar só em cima da espinha ali, pontualmente, de repente, de noite, antes de dormir. Mas não seria o produto mais indicado também pra pele com acne, por causa desse efeito rebote que pode acontecer. E a última pergunta é se o leite de rosas faz bem pra pele. Então, de uma forma geral, não é um produto indicado com essa finalidade, por ele ser um desodorante. Ele foi fabricado com esse intuito de ser um desodorante. Hoje, a gente tem os produtos mais tecnológicos, os produtos mais novos, produtos inovadores, com ativos diferenciados. E a gente também consegue esses ativos com um custo bom. A gente tem cosméticos de todas as marcas, a gente consegue achar dentro desses cosméticos alguns produtos mais acessíveis também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tu não é inscrito aqui, aproveita e já te inscreve. Curte, compartilha com os teus amigos essa informação também, que é bem importante. E até a nossa próxima dica, então. Tchau!